A CIDADE NO BRASIL 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 um 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 Aqui vamos! Vamos ver como está aí! Vamos lá, que é o segundo lugar. Não me peguei. Olá! Vamos lá para os primeiros! Vamos lá para os primeiros! Vamos lá para os primeiros. Vocês estão falando? Vocês estão com o meu avião! Du Fibon! Du Fibon! Du Fibon! vai cair chalquecer vai do o o o vai do o? vai do o o vai do o o vai do o o cara que ela me chama gente vai no Não, não. Ele tinha 6 para mim. E então ele tinha 6 para mim. 3 e para mim. 4 e para mim? 5 tupas! Que todos eles sabem? 5 tupas! 5 tupas! 5 tupas! Para mais grat옥, soube da fãs de uma estrada, é o que a gente significa que ela mexe ou não está no portão. Bem, a gente vai jogar o seu andar e não está com um bom dedinho. Vai pra mais para o seu negócio. Brother, você quer ir a frente e eu não tem um que e eu não tem um do que. Meusmann. Vou trabalhar e eu não tenho que fazer um bobo. E o plebe do ba? Ai! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 ME anchor 혼ita chorei aqui mamãochau cas spreche olha isso sua sit antes de comer eu não sei, aqui no povo vem com você essa questão de mente como eu vou te dar eu tô aqui eu tô aqui senhor eu tô aqui meu irmão eu tô aqui eu tô aqui o meu irmão eu tô aqui Então vamos lá! Vamos lá! Isso é muito bom! Vamos lá! Nossa senha! É muito bom! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! 725! É! Quê? 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 O que é isso? Sim, vamos lá, vamos lá. Eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Você vai fazer isso. 8, 2x. 8, 2x? 1, 2x. É muito forte. Você vai ficar em frente em um dia. 8, 2x. Ok, vamos lá. Não tem nada. Você pode pegar isso? Não tem nada. 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 o que você acha? 3, 9 3, 9 oi 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 a oi 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 3,9 3,9 4,9 Não, 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 não. Chacau! Não está aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não.